YouTube Brasil Nossa história comecemo quando a mãe da chapeuzinha vermelha morreu Mandou ela levar vó da coitada da doce dela que tava doce jeje Imagina pobre da cama caída de véia Para com essa p*** aí Ué to indo to indo Então vai É A mãe falou assim Cê vai morrer Pus a danada da chapeuzinho Como era muito da desobediente Fugiu PODEM PARAR Com essa gemesão aí Porque eu se recuso Eu se recuso Eu se recuso Eu se recuso A continuar com essa história Essa história da chapeuzinho Já tá mais velha que a vó Da vó Da tataravó Da vó Da tataravó Da vó Da vó Da tataravó Da tataravó Da chapeuzinho Mas é um clássico Mas é um clássico Um clássico Eu não to nem aí Caboo Da tataravó Da tataravó